Amanhã, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu hoje um alerta de risco geológico alto para todas as regionais da capital. A população deve ficar em atenção até a próxima segunda-feira, dia 25. Você vai ver agora o que é e como identificar o risco geológico. A reportagem é de Vinícius Coline. É só começar o período de chuva que o seu Wagner fica alerto. A casa dele é em uma área de risco no bairro Vila Bernadete, na região do Barreiro, em BH. Você dá um preocupado. Ele está no seu levantar, porque aqui está de jeito. Aí você fala para sair de casa. Sair de casa para onde? Para a rua? Para a casa dos outros? A maior preocupação está com essa casa que fica no alto do morro. De acordo com ele, o imóvel pode desabar a qualquer momento. Se aquilo lá cair, infelizmente, vai morrer muita gente, porque isso não resolve nada. Eu mesmo já liguei para lá, para a Defesa Civil, falou que é para o proprietário ligar, saber. O proprietário está ali não. Casas com construções irregulares, feitas em barrancos e morros, não oferecem segurança para as famílias e é preciso ficar em alerta. Essa é a situação dos moradores desta rua, que fica na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. A maioria deles foram recomendados pela Defesa Civil a deixar as casas, mas vários deles não têm para onde ir ou têm medo de deixar os imóveis abandonados. Este é o caso da dona Venetir. As paredes da casa dela têm várias rachaduras e infiltrações. A aposentada até chegou a morar em outro lugar com o marido e a filha, mas o medo de que o imóvel fosse roubado fez com que a família voltasse. Nós ficamos com medo, igual ontem. Choveu forte demais, foi antes de ontem para ontem. Aquela chuva forte, aí eu fiquei com medo, peguei e saí, fico lá para fora, ela fica na hora de lá, comendo a chuva, aí fiquei lá um pouquinho. Em Belo Horizonte, todas as regionais estão com alerta forte de risco geológico por causa dos últimos temporais. Só na leste choveu 261 milímetros este mês, quantidade muito acima do esperado para outubro. Segundo a Defesa Civil, o risco geológico acontece quando o chão fica muito encharcado pela chuva e existe a possibilidade de desabamentos. Alguns dos sinais que podem acontecer são trincas na parede, água empoçada no quintal e minando na base dos barrancos, portas e janelas emperrando, rachaduras no chão e inclinação de postes ou árvores. A manutenção dos sistemas de drenagem, limpezas, correção de infiltrações, avaliar se existem trincas, se existem infiltrações, inclinações em estruturas de contenção, rachaduras em moradias. O subsecretário da Defesa Civil da capital faz um alerta. Nesse momento, nós identificamos em nossa cidade volumes de estudos bastante significativos nos últimos três dias, alguns deles superiores a 150 milímetros, que potencializam inúmeros riscos geológicos.